Vamos precisar de duas xícaras cheias de 240 ml de farinha de trigo, 75 ml de água morna, uma colher de chá cheia de fermento biológico, uma colher de café cheia de sal, uma colher de sopa cheia de açúcar, misturamos, um ovo, uma colher de sopa de margarina ou manteiga, até mesmo ovo. Simplesmente vamos dar o ponto na nossa massa. Esse é o ponto da nossa massa, vamos deixar descansar aproximadamente uns 15 minutinhos. A nossa massa já descansou, vou dividir. Com o círculo vamos recortar. Vamos deixar descansar aproximadamente 30 minutos. Coloquei 4 colheres de sopa de açúcar refinada e uma colher de açúcar para confeitar, tá? Olha como ficou. Passamos no açúcar. Passamos no meio. Ou faz só um furo assim, olha só. Por dentro você exame um pouco, mas apenas isso. 150 ml. Tchau! E aí